E aí E aí E aí Ai que amor como que é o nome completo Ela cruzou a patinha Ela cruzou Ai que coisa mais fofa Você saiu toda descabelada da natação Olha isso Ah, ela cruzou a patinha de novo Deixa que ela cruza sozinha Deixa eu te falar uma coisa Como que ela chama a sua filha? Ah, tá Quem que é o papai da Coco? Você é a mamãe Quem que é o... Ô Zoe Você é a mamãe Quem que é o papai? Vem cá Ela quer tirar foto com você